salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online para sua rede o seu provedor passou empresa e também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vai crescer na cada dia que passa e com isso pessoal sempre que posso criar mais vídeo aulas mais conteúdos para vocês está acompanhando junto comigo aqui beleza vamos lá pessoal olha só estou com meu site aberto e sete telecom.com.br tem algumas pessoas né tentando fazer ali o né tentando pegar uma 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 carona com o i7 telecom.com.br mas enfim galera internet tá aí o pessoal faz o que quer né pelo jeito né pessoas tentando o máximo puxar o meu padrão aí mas tranquilo não tem eu não aqui no meu site tem informações né sobre os meus conteúdos tá então eu posso aqui como eu trabalho que é processo remoto utilizando a ferramenta do nds e tal né tem algumas informações interessantes né para você que já é um provedor de internet já tem mais de 300 clientes já tem link dedicado quer você quer obter o seu bloco de ipv6 quer obter o seu asl junto ao registro br eu trabalho com a parte de consultoria especializada nessa parte para tirar o seu asl junto ao registro br tá você precisa passar por uma série de etapas para poder ser aprovado e ter o seu asl e o seu pv6 ali e hoje eu vou falar a verdade você pode até entrar na fila do ipv4 tá só que vai demorar anos para você né para chegar a sua vez tá porque tem muita gente na fila beleza falando da starlink já falei que é uma internet que atende a necessidade de várias pessoas em locais remotos locais de difícil acesso tá o serviço tá em fase de de adaptação melhorias né suporte nota zero a gente já sabe disso aí entendeu então quando você for contratar o serviço da instalar link já se prepara que suporte é péssimo é ruim tá é difícil acesso mesmo né então é uma é uma é uma das coisas ruim que tem você contratar um serviço fora do brasil tá aqui né fala um pouco sobre o sistema de de hotpost voucher para as pessoas que querem vender internet por tempo quer vender ticket de internet por tempo quer vender ali uma hora de internet duas horas de internet né quer montar um negocinho ali para você ganhar um dinheiro fazer uma renda extra cara isso aqui dá para você ganhar uma grana dá sim para você fazer uma renda extra dá sim para você ganhar um dinheiro em cima disso o que você precisa ter a força de vontade né entender como funciona e comprar os equipamentos necessários e corretos e configurar e começar a vender isso que você precisa fazer é isso tá então negócio é lucrativo vem dentro de internet lucrativo em qualquer lugar do mundo né todos os lugares do planeta terra precisa de internet né ou seja precisa ter um acesso à internet ali né eu mesmo sou aquele cara que gosta de viajar conhecer o mundo já fui para vários lugares do mundo né e muitas das coisas é o que me levou me guiou muito perfeitamente bem foi a internet né do local que eu estava né ou seja quando eu fui para londres por exemplo comprei um chip lá em uma barraquinha lá ativei o chip no meu celular e show de bola gps né pesquisa de local lugar para onde eu ia como que eu fazia para ir show de bola não precisei de guia não precisa de ninguém né sem falar mediamente ali um intermediário né então consegui ir tranquilamente foi para Paris mesmo esquema foi lá para França né foi lá para na torre Eiffel então para mim né mesmo esquema cheguei em Paris comprei um chip ali de Paris coloquei no celular ativei internet funcionou show de bola fui para tudo quanto é lugar lá show de bola curti para caramba fui para Holanda fui na fábrica da Heineken pessoal sabe que é isso primeira fábrica da Heineken está lá em Holanda né a Heineken é holandesa como a Mistel também é holandesa fui lá um pouco curti para caramba o Heineken Experience que é um evento que tem lá na fábrica da Heineken coisa sensacional mesmo né curti para caramba muito top e quando você desce na Holanda né tá tudo escrito em holandês não tá escrito em inglês e assim a primeiro momento você tem um impacto ali seu pô mano tem nada escrito em inglês mas aí você começa a pedir informações as pessoas falam inglês tranquilamente e você consegue conversar com as pessoas e aí o negócio flui muito bem então a internet pessoal é um negócio que tá sendo interligada no mundo inteiro não é Brasil internet a nível mundial né por isso que a internet do Alan Musk tem essa ele é um negócio amplo né porque é uma internet para satélite de alta velocidade satélite abaixo da órbita e com isso consegue entregar um serviço até legal pelo serviço que é que é uma internet tá lá em cima lá né não tá vindo na fibra então galera é um serviço muito bom né muito bom cara tem pessoas que gostam tem pessoas que não gostam tem pessoas que criticam pessoas que não criticam eu não comprei não preciso ter essa internet aqui né mas o fato é o suporte é nota zero só isso suporte da Starlink é nota zero 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 não tem nem falar quem compra precisou do suporte sabe que o suporte é péssimo a mais que não sei o que não interessa velho o suporte é ruim vai entrar em contato com o pessoal do suporte para você ver você não vai conseguir entrar em contato né liga no 0800 lá para você ver se consegue falar com alguém lá não fala entendeu tem que abrir um tic e aguardar sentar ficar de boa e aguardar e aí você compra o negócio tá vindo no seu cartão né mensalidade sua antena que você pagou ali x os impostos isso aí pode ter certeza que vai te cobrar não esquece eles não esquece entendeu vai te cobrar tá certo que o imposto não é para para eles é para o governo federal para a união do brasil tá imposto de importação beleza beleza tranquilo serviço tá sendo lá pago para eles e quer cancelar manda e-mail pedindo cancelamento ponto assim que era devolução do 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 equipamento era devolução né do vou te devolver antena não funcionou e vocês faz o estorno aí do meu meu valor que eu adquiri não sei como que é o contrato que vocês né assinam ali online digitalmente para poder adquirir antena mas aí vocês tem que ler e a grande questão grande problema da maioria das pessoas é leitura preguiça né a não tem um tempo então não faça se você não tem tempo não faça é isso tem que ser verdadeiro tem que falar na lata porque às vezes a pessoa fica ali ai mas que não sei o que que não seu cara não tem tempo de você pegar sentar e ler direitinho então nem faça tá nem entra para o jogo é assim que funciona aqui no site tem alguns links que vai te redirecionar para o site da amazon.com então tem um site aqui ó tem aqui os links do roteador tem aqui o roteador access point tem aqui microtec quer saber os equipamentos que eu divulgo aqui nos videozinhos que eu faço porra velho tá aqui gente ó olha lá imagem aqui ó microtec a microtec aqui ó microtec tá aqui ó vou clicar aqui vai te levar para o site da amazon tá lá olha a conta custa aqui ó 420 reais caiu preço tá caiu tava mais caro olha 420 reais tá aí e aí é difícil você fazer isso porra velho você acha isso aqui difícil cara esquece velho vai fazer outra coisa gente que não é ó aqui ó roteadorzinho aí ó né tá explicando aí ó esse aqui funciona como repetidor que eu já configurei vários e vários e vários desse equipamento tá aí galera tá aí tá simples fácil tá na cara entendeu tá aí ó tá escrito aí na tela porra velho lá tem aqui um adaptador usb rj45 aí ó tem coisas aqui você pra que que serve esse adaptador aqui vamos ver se alguém sabe velho isso aqui é para aquelas pessoas que comprou um notebook e esse notebook não veio mais placa de interface de rede ali ó você plugou um cabo de rede aí você pluga isso aqui no usb do seu notebook e aí pluga o cabo de rede aqui e pluga no roteador adaptador pronto entendeu para isso que serve essa esse adaptador né como esse aqui faz a mesma função também tá usb rj45 tá e tem pessoas que vem aqui falar mas não sei para quem que serve não sei o que lá claro dá uma lida velho tem que ler quer comprar o curso em vídeo aula pô tá aqui ó curso em vídeo aula né meus cursos em vídeo aula porque que eu falo tanto dos cursos porque os cursos que eu criei assim é um puta trabalho criar curso em vídeo aula e com isso né ao longo desse tempo que eu tô aqui no youtube né divulgando meu conteúdo meu trabalho eu venho divulgando os meus cursos em vídeo aula sim para as pessoas que querem aprender né com o conteúdo que eu criei esse conteúdo que tá aqui é todo o conteúdo que eu criei para poder ensinar as pessoas a configurar aquele determinado assunto o curso número 26 curso microtec hotspots voucher com gerador aí tem pessoas que tá lendo aqui e falar mas esse curso você configura você ensina tudo configurar o repetidor configurar as antenas que vai enviar sinal fala cara você não deu o curso direito né porque aqui no curso tá falando curso microtec hotspots voucher com gerador tá tá isso que tá no curso aí eu vou pegar a imagem de novo aqui esse curso você aprende a configurar o que o microtec não ensina configurar o repetidor não ensina configurar o roteador que vai transmitir sinal não ensina configurar a CPI que vai transmitir sinal porque porque cada caso é um caso cada situação é uma situação tá pessoal ensina aqui ó configurar microchic do zero a nem configurar Starlink para chegar com a internet no micro não não Starlink não mexe não sou suporte da Starlink tá então não ensino nada da Starlink também que ensina configurar o microtec do zero para você você vai receber o microtec aqui você vai receber internet numa porta vai configurar que as portas que você quer que saia com o hotspots onde vai estar o voucher vai configurar uma porta de gerência para você ali isso ensino passo a passo passo a passo detalhado o resto é você que tem que correr atrás a mais e o serviço no serviço eu faço toda a configuração que você quiser quer configurar aqui a sua Starlink né configurar o repetidor com essa link eu vou configurar esse repetidor com essa link beleza configura microchic com esse repetidor beleza configura quantos roteadores o access point se você quiser quero cinco beleza quero 500 roteadores na minha rede aqui beleza você vai pagar por 500 roteadores na rede é isso que você tá fazendo entendeu você não vai lá vou configurar você falou que configurar quantos eu quiser sim configura você vai pagar por esse serviço serviço e serviço pago você vai pagar por cada configuração que tá sendo feita executada para você por acesso remoto entendeu então eu posso configurar em quantos roteadores você quiser eu vou te passar você me passa a lista do que você quer eu te passo o valor se aceitar te passo o meu pix eu acesso remoto o seu computador pelo n10 e começa a configurar e vou auxiliando você pelo whatsapp no auge eu vou te chamar no auge para conversar pelo auge para você fazer as ligações dos cabos de de acordo com quem eu preciso para poder configurar toda a estrutura da rede depois de configurado eu vou te dar um treinamento mini treinamento para você acessar o microchic para você entender para você aprender a girar voucher para você aprender ali né como que você vai fazer a impressão né do voucher isso eu vou te auxiliar entendeu mas todo esse serviço de auxílio que eu tô te passando é um serviço que você tá pagando por isso entendeu né nada de graça pessoal não existe almoço grátis entendeu aprenda não existe almoço grátis né você tá pagando pelo serviço porque esse serviço vai te trazer alguma renda extra com certeza você não tá fazendo isso de graça você vai fazer isso aqui para você ganhar dinheiro então se você quer ganhar dinheiro você vai né tem que investir em equipamento primeiramente conhecimento e alguém que faça isso para você rodar de forma certa e correta simples e objetivo e direto gente assim funciona beleza e aqui para quem quer adquirir o curso direto comigo né eu tenho a minha tabela dos cursos que os preços são esses que vocês já sabem tá então a pessoa que viu o meu vídeo aqui no youtube viu qualquer um dos vídeos viu a tabelinha já sabe que o valor é esse tá o valor qual que é o preço do curso eu vi aqui o seu vídeo no youtube você já sabe o preço do curso vou te mandar o mesmo preço que você viu na tabela a mas você falou que tem aí uma super mega promoção sim tem tá vendo que cada curso desse custa 297 reais a super mega promoção que você vai levar o pacote completo com 27 cursos e aí você vai pagar né o total de R$ 497 R$ 497 em 27 cursos se você pegar esse valor de R$ 497 dividir R$ 497 dividir por 27 cursos você né no pacote completo em geral cada curso vai sair por R$ 18,40 só esse curso aqui ó curso número 26 R$ 297 aí vamos supor que você faça eu quero dois cursos R$ 297 vezes 2 R$ 594 já é mais que levar o pacote completo por R$ 497 entendeu a lógica do negócio então eu tenho aqui a promoção que é você leva os 27 cursos por apenas R$ 497 R$ 497 você leva os 27 cursos na promoção direto comigo aqui pagamento via PIX tá Ah é meu só consegue fazer um cartão não consigo é PIX Ah quero só o curso número 26 você pode vir no meu site e sete telecom clicar aqui ó curso R$ 297 R$ 297 ó mesmo preço a diferença é que aqui você pode fazer tem 12 vezes de R$ 29,64 12 vezes de R$ 29,64 comprando na Hotmart você tem aí né sete dias de garantia do conteúdo lembrando e preste atenção e muita atenção aqui na Hotmart pessoal tem uma lógica assim ó você compra o curso tudo automático você recebe a liberação do curso porém você vai receber a liberação de algumas vídeo aulas depois de sete dias depois de sete dias você recebe as outras vídeo aulas liberada automaticamente e também o gerador de voucher depois de sete dias aqui na plataforma funciona dessa forma quer comprar na plataforma é assim então não pode ter pressa é meu só tô com pressa preciso negócio para ontem compra direto comigo aqui curso direto comigo e fala que era o curso número 26 é o mesmo preço R$ 297 só que você vai pagar no PIX tá daí a gente libera o curso o link do curso e no link do curso tem o link para você baixar o gerador de voucher também estudia do seu jeito em qualquer dispositivo tem aqui um total de 31 as vídeo aulas 4 horas de conteúdo original que eu criei conteúdo que eu criei para a plataforma diferente daquele outro então todo o conteúdo é autoria minha eu criei né esse conteúdo para ensinar vocês que estão buscando esse tipo de conhecimento beleza plataforma aceita cartão de crédito aqui tranquilamente tá pessoal isso serve para dentro do Brasil e fora do Brasil também ah tô na Angola quero comprar o curso como que eu faço para comprar acessa o site né clica aqui na compra faz seu cadastro lá e compra tranquilamente da onde você estiver ah eu tô na China como eu faço para comprar mesmo esquema ah tô na Alemanha mesmo esquema tô na na sei lá na Índia mesmo esquema não muda nada plataforma funciona aí com vários idiomas diferentes tá bom então pessoal é isso tá tá sobre a Starlink já falei em outro vídeo tá tá com preço aí o valor 184 é o valor mensalidade mas tem imposto e o valor do equipamento dois mil reais mais imposto então né para quem tá adquirindo uma Starlink né eu creio que a parte de configuração não seja tão pesada igual você adquirir uma Starlink aí dependendo da sua necessidade claro né e eu falo pessoal Starlink né qualquer coisa que você precisa da Starlink aqui no site deles tem pessoas que fala para mim passar link da Starlink no WhatsApp cara porra velho não vou passar link pelo amor de Deus vai no Google lá e digita lá Starlink.com você vai lá cair no site deles lá leia o site deles né e vê se é isso aí né teve pessoas né eu acho que umas duas pessoas né não tinha foto nada era fake era fake é com certeza é fake me passou uma mensagem falando que que comprou a Starlink pagou no pics fala cara né e eu com isso você comprou pagou no pics até onde eu sei os caras não aceita pics não é no cartão de crédito né pics não é garantia de compra ainda mais online para um lugar que você nem sabe da onde tá entendeu então se você comprou pagou no pics realmente você né aí é com você e onde você comprou né não tenho nem o que falar sobre isso cara se você sabe que pagar no pics você paga um negócio que você conhece ali e tal né é vai pagar por um pics estrangeiro é isso que você tá falando eu nem sei se tem pics nos Estados Unidos tá vou pesquisar mas ainda eu creio que não tenha pics em outros países porque é um negócio brasileiro tá então não sei se tem pics em outros países não se você fez isso mas aquilo ali com certeza foi uma mensagem de fake news né mensagem de fake fake news assim mensagem de fake né para ver o que vai falar nem de assunto fala tá bom boa sorte já e já era né cada um cada um com seus problemas velho infelizmente é assim que funciona tá se você tá vendo que um serviço não tá no Brasil você vai pagar imposto como que você pagou o imposto ali como foi calculado o imposto você pagou mesmo aí não sei não quero saber e aí né cada um no seu quadrado essa é verdade beleza então é isso galera muito obrigado até o próximo vídeo valeu fui